Olá, amigos! Bom, vocês já sabem o que aconteceu. O Leclerc, na volta 17, bateu na curva 11 do GP da França e foi eliminado da prova enquanto estava na liderança, sem ser incomodado por ninguém. E, claro, todo mundo agora quer saber o que foi que aconteceu para o Leclerc bater sozinho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, o Leclerc, logo depois do acidente, saiu do seu carro e foi dar as entrevistas para explicar a situação. E ele acabou dizendo que, hora a hora, não foi um problema no carro. Na hora do rádio, ele disse que teve um problema no acelerador, que ficou preso durante a curva. Porém, não foi isso. O que aconteceu para ele foi um erro dele. Sim, a gente pode dizer que o próprio Leclerc jogou o campeonato fora, depois dessa batida. Essa batida, por sinal, que me lembra uma outra de 2018, do Vettel, lá no GP da Alemanha, que, curiosamente, também seria um GP em casa para o Leclerc. Mas bem, essa é a explicação do acidente do Leclerc. Não foi um problema no carro, não foi nada disso. Foi um erro do próprio piloto. Claro que tem a probabilidade do piloto estar blindando a Ferrari de novo, porque a gente sabe que ninguém pode criticar a Ferrari desde que trabalhe lá. Mas, são as palavras do Leclerc. E é isso aí. Acredita nelas? Acredita que foi um problema no carro? Acredita que foi um erro do Leclerc? O que você acha? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou. E de se inscrever no canal para sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Fique bem um também. E até uma próxima. E até uma próxima.